Fala aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e eu trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todas as armas com skin diamante e a quantidade de completão que eu tenho. Pra quem não sabe, rapaziada, eu sempre atualizo esse tipo de vídeo em torno de 3, 4 meses, né? Mostrando skin diamante em todas as armas, né? E deixo esse vídeo logo de início aqui no meu canal, porque, cara, é uma conquista aí muito grande. É uma das coisas mais raras que existe no jogo, né? Tem skin diamante em todas as armas. Eu postei esse vídeo aqui tem 4 meses, então hoje eu vou estar atualizando ele, mostrando diamante em todas as armas aqui. Antes de mais nada, que alguém pergunte, eu jogo desde o primeiro dia de jogo. O jogo lançou, comecei a jogar e eu completei skin diamante em todas as armas tem mais ou menos um ano e meio. Então, de lá pra cá, de um ano e meio pra cá, vai lançando uma arma, duas armas por season. Então, eu vou pegando somente nessa arma, né? Ou até em duas armas que lança por season. Então, eu jogo contra todos, pego a arma ali rapidinho, um diamante rapidinho nessa arma. Então, de lá pra cá ficou muito fácil pra mim, então eu só vou atualizando. Porque na época que eu botei diamante em todas as armas, se eu não me engano, não tinha nem 50 armas no jogo. Então, eu fechei 50 armas, tinha diamante em todas as armas, ficou tranquilo. Aí, nesse um ano e meio pra cá, que eu acabei de falar pra vocês, saiu uma arma nova, eu vou lá, jogo contra todos, pego diamante. Jogo contra todos em shipmente, tá? Saiu duas armas, por exemplo, uma assault e uma faquinha. Jogo contra todos, que acaba 20, faço 10 kills com uma arma e 10 kills com outra arma. Então, pra mim foi muito fácil, porque eu peguei diamante em todas as armas logo no começo do jogo. Então, de lá pra cá, tá muito fácil e bem tranquilo. Igual nessa season, veio a Lapa, né? A SMT Lapa. Eu joguei contra todos, botei diamante nela rapidinho. Então, vamos lá. Eu vou mostrar meu completão aqui, que é uma das coisas mais importantes do jogo também. Quem tiver mais completão que eu, comenta aí no comentário. Fala, eu tenho tanto, que isso daqui também é uma das coisas mais raras que tem no jogo, esse completão. O pessoal tá valorizando bastante. Eu tenho um total de 613 completão. Se você tiver mais completão, deixa aí nos comentários. Que nem vocês podem ver, eu jogo desde o início do jogo, né? Tenho 18 lendários no BR e 9 lendários no MJ. Então, vamos lá. Vou mostrar meus completão, né? Esse completão equivale a todas as skins de ouro, todas as skins de platina, todas as skins de damasco, todas as skins de diamante. Pegando, não tem nenhuma. Aqui da sétima temporada, que é os cristais de éter, né? Que vem lá no modo BR com os zombies. Aqui é do torneio. Tem essas daqui na fada vermelha. Tenho bastante, que é a amuflagem da fada vermelha. Temos aí essas daqui da ondulação glacial. Temos essa daqui do policromático. Eu tenho um pouquinho menos. E tenho da magma escaldante, que eu tenho um pouco aí, que começou praticamente nessa season, né? Então, vamos lá. Vou mostrar as skins aqui. Vou mostrar essas camuflagens aqui no Battle Royale, que é mais fácil. Começando com a M4. Ela é bem bonita. Temos também a Type 25. Acho ela bem da hora. A M16, que tá um absurdo nessa season. A K117. Fica bonita com diamante. Cara, não tem arma que fica feia com a diamante. Olha a K47, que linda que ela fica, mano. Ó, temos a SM10. Eu vou mostrar aqui todas. Vou tentar dar uma aceleradinha no vídeo, senão vai ficar muito longo. Ó, BK57. BK também ficou uma bonitona. LK24. ICR. ICR ficou bonito, hein? Nossa. Temos aí na Main War. KN44. HBRA3. HVK30. HVK30 também ficou mó bonita, hein? Ó. A DRH. E agora, na minha preferida. Que eu acho que é uma das mais tops aí, junto com a ICR. A Pex Keeper, rapaziada. Fica muito bonita. FR-556. FR-556. A famosa FAMAS. A ASWAL também fica bonitona. CR-56. A FAMAS. Ixi. Eu não mudei aqui, mas eu vou mudar rapidão. Temos aí a M13 também. M13 também ficou da hora. ZordFish. ZordFish. Kilo141. A Oden. A Brabíssima. Kilo146. Agora vamos para as francos atirador. Que é as minhas preferidas também. Começamos aí com a XPR. Temos a ARTIC-50. Que também é muito bonita. M21. A DLQ. Que é muito top também. Temos aí a LOCUS. A LOCUS é a mais bonita de todas, eu acho. Oh, lindo, hein? RNA-45. Nessa porcaria aqui. Outlaw. A Brabíssima High-Tech. Não curti muito não. Mas é High-Tech, né? Uma arma de respeito. Porém, camuflação de diamante não ficou muito bonita nela, não. Temos a SVD. A COSCA. A COSCA também ficou muito bonita. E a ZRG. Agora vamos para as metralhadoras. Começamos com a S36. O L736. A RPD. Ficou bonita também. M4LMG. A Chopper. Ficou bonita, hein? A Ogre 26. A RADS também ficou mó top. E por fim, a PKM. A minha preferida aqui é a Chopper. Curto muito ela. Agora vamos para as SMTs. Começando com a Rus. A Chikon. PDW. Ficou muito bonita também. Razorback. MSMC. HG40. A Perro. Ou a Faro. GKS. Agora é a minha preferida aí com skin diamante. A Cordite. Essa arma ficou bonita, hein? QQ9. A Fenec. A GR. A QXR. PP19 Bison também ficou maravilhosa nessa camuflagem com diamante. MX9. Também ficou top demais. Esses detalhes. Temos a CBR4. Essas últimas camuflagem é muito bonita. PPSH41. A MAC10. Que é igual a MSMC. Temos a KSP45. A Sweet Blade. A Sweet Blade ficou meia quadrada aí. Eu não curti muito não. E por fim, a Lapa. Que veio nessa Season aí pra gente. Agora vamos aí para as escopetas. Começando com a HS2126. Cara, eu não gosto dessa arma, velho. Temos aí a I-15. A HS0405. Bonita, hein? A Striker. A KRM. Agora na Echo. R9. Jack12. Agora vamos para as Atirador. Começando com a Kilo de Ação. Agora vamos para a SKS. A SKS também fica muito linda. A SPR. A MK2. Show. Agora a gente vai para os revolvers aí. Começando com o J358. O 38. Então, cara, esse revólver é bonito demais, hein? Agora a MW-11. Esse revolver tomou um buff nessa Season, que ele tá muito forte. A .50, que é uma das minhas favoritas aí, dos revolvers. Temos a Renet, que também tá um absurdo nessa Season. A Short. É uma 12 ali na reserva. Esse arco e flecha. Uma das armas que mais deu trampo pra mim botar diamante. E por fim, a LK9. Esse revólver, que é uma submetralhadora. Como arma secundária. Uma SMT secundária, rapaziada. Muito forte e muito bonito também. Agora vamos para os lançadores. Começamos aí com a FHJ. Cara, o FHJ é bonitão de diamante, hein? Temos aí a Bazuca. SMRS. E por fim, a Tamper. Tá faltando mais uma aqui, mas já vou mostrar aqui pra vocês. Então finalizamos aí todas essas camuflagens que tem no BR. E as que ficaram faltando, eu vou mostrar aqui no multijogador. A que ficou faltando foi essa Setor D13, né? Que ela arremessa uma serra ali no inimigo. Essa daqui junto com o arco e flecha foi uma das armas que mais deu trabalho pra mim botar diamante. O restante das armas foi totalmente fácil, rapaziada. Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo. Tem um ano e meio que eu fechei diamante em todas as armas. Então de lá pra cá, eu venho pegando em uma arma de cada vez. Ou até em duas ali por mês. Conforme a Season vai lançando, certo? Então vamos lá pras armas corpo a corpo. Que lá no Battle Royale não tinha. Começamos com essa corpo a corpo básico. Essa daqui, rapaziada, não tem como diamantar, tá? Porque essa daqui não indica... Faca dobrável, piolete, carambite, faca de assalto, entre outros aí, tá? Então não tem como pegar diamante nela, tá vendo? Mas as outras dá e eu peguei em todas também, ó. Começamos aí na faca. Diamantinho na faca é muito bonito. Agora diamante no machado. Da hora. Se liga só na pá, rapaziada. Que maneiro. Taco de beisebol. Muito bonito também. Num chaco. Temos aí a katana. A luva de boxe. Uma das minhas preferidas também. Agora a chave inglesa. Cara, essa daqui é muito bonita, velho. É outro nível essa daqui. Muito bonita. Temos aí a force. Uma das armas poucas, pouco usada aí. O facão. Também pouco usado. Os bastões de calha que tá super roubado nessa season. E por fim, uma arma que chegou recentemente aí pra gente. Esse canevete por boleta. Então finalizamos todas as skins de diamante aí. Todas as armas. Cara, fico feliz aí por trazer esse vídeo novamente. Daqui uns 3, 4 meses eu atualizo esse vídeo de novo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Deixem aí nos comentários também se vocês têm mais completão do que eu. E a tendência aqui é sempre estar aumentando, né rapaziada? Então é mais nesse torneio com a camuflagem magma. Então a gente sempre vai estar pegando. Sempre vai estar aumentando aí os completão. Os completão, mas dos itens mais raros que tem no jogo. E a skin diamante também. É um dos itens mais raros que tem no jogo. Junto com arma lendária, né? Arma mítica, né? Porém, arma lendária e arma mítica você pode comprar. As skins diamante não. Você tem que jogar. E dá um puta de um trabalho, rapaziada. Dá muito trabalho mesmo. É bem enjoativo. Só que é um negócio muito foda, né? Uma coisa muito rara que poucas pessoas têm, né? Então, fico feliz por ter diamante em todas as armas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti